E na manhã de hoje, aprovados do concurso de 2015 foram empossados na Prefeitura. 94 candidatos tomaram posse na primeira convocação do concurso público de 2015. O teste foi realizado no final do ano passado e segundo a comissão da prova, outros concursados ainda serão chamados. Em torno de 200 a 250 pessoas, ainda serão convocadas algumas pessoas para suprir a demanda do município, principalmente na área de educação. Eles vão substituir parte dos contratados temporários do Executivo. Diante de um cenário econômico incerto, essas convocações já estavam previstas na folha de pagamento da Prefeitura. Nós conseguimos acertar o concurso de 99. Era uma dificuldade para as pessoas, sempre renovando o contrato, não conseguir ter seus direitos reconhecidos. Conseguimos resolver. Chamamos o pessoal de 2007 e cumprimos o TAC que existia com o Ministério Público e fizemos esse concurso. Nós vamos substituir aqueles contratos temporários que nós tínhamos dentro da gestão municipal. Então, na verdade, nós estamos substituindo um por um. Então, do ponto de vista de custo, dentro da folha do município, o efeito é nulo, é zero. O concurso tem um prazo de até dois anos para convocar os aprovados, de acordo com a disponibilidade financeira do município e do setor escolhido. Mas quem já foi chamado está satisfeito e exercendo o cargo. Gostando as crianças, eu já sou professora, mas eu escolhi essa área agora, né? Porque eu gosto de cozinhar e estar perto da minha casa. Eu estou muito feliz. Já estou trabalhando, já estou trabalhando, já ver como é que vai ficar. Você acha que esse concurso é importante para o desenvolvimento da cidade? Muito, muito. Tinha que ter até mais vezes, né? Mas está legal, está bom. Dessa vez foi tranquilo, não teve problemas.